Eu saí para pedir voto para as pessoas, eu falei do meio ambiente, né? Então assim, a grande ferramenta, o mapa da transformação seria o plano de resíduos sólidos. E ele chega aqui no momento que eu sou o vereador e eu não vou lutar por ele, eu preciso brigar. Porque ficou muito claro para os senhores que desde a gente, no ano passado, foi um projeto de autobietro do desertinho, que tem que ser pela complexidade do projeto, mas eu fico defenso aqui, inclusive muito antes desse projeto entrar em falta, eu vinha cobrando ele aqui desde a primeira sessão, quando a senhora do prefeito esteve na casa. Então, isso, acho que a gestão partidária e o funcionamento do país que fica a parte, é precisar realmente fazer valer o nosso mandato e cumprir os nossos compromissos com a população e cuidar do perfeito com os nossos compromissos. Então, vamos pedir o senhor presidente e os líderes aí das bancadas que vão beneficiar essa instituição e promover uma instituição saudável, a informação que faltava para a população. Eu acho que nós temos a obrigação de levar a informação verdadeira e não ficar tocando o tempo e falar de taxa de lixo, que o objetivo realmente não é esse. Chegou aqui, me propôs um pedido de abertura de crédito suplementar da Prefeitura, pedindo uma abertura de crédito suplementar de R$ 60 mil. Nesse caso aqui, eu vou esclarecer com os senhores, porque é um pedido do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, e sua assistência social acumula o SUAS ainda, e eu sei que houve uma movimentação a nível de plano federal para financiamento dessas ações. Então, também eu não acho justo que nós não vamos aprovar esse projeto. Foi algo que não foi previsto no orçamento no ano passado, proposto no ano passado desse ano, foi um programa federal lançado agora. É um programa pequeno, valor inrisório, diante da amplitude do programa, que é voltado para a criança, dentro da instituição da Assistência Social. Então, também eu estaria equivocado se eu dissesse com os senhores que a gente não tinha que liberar um plano desse. Então, eu vou pedir também o apoio dos novos colegas vereadores, que apreciem isso aqui com todo cuidado. Não é que tiver dúvida, pode entrar no site do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, e vai ver que é um programa recente, não tem nem dois meses, que foi lançado a nível federal, uma disponibilidade financeira para os municípios, e não é possível que o governo federal está disponibilizando dinheiro, e nós não vamos disponibilizar o orçamento para trabalhar. Então, a gente tem que ser sensível nesse sentido. E eu quero também aqui, brevemente, falar com o primeiro líder da oposição, o vereador, me traga a notícia do transporte escolar. Eu estou cansado de chegar aqui, de brigar, e só ficar brigando. Eu estou com o meu... Vereador, eu estou ficando doente, estou com pressão alta, estou no remédio já. Já estou tomando remédio de pressão depois que assumi a câmara. Eu fui vereador, assumi o mandato, eu tenho pressão alta, porque a pressão é de 01.07, e a pressão está de 15.16. Porque toda semana, quando eu saio daqui, a pressão está lá em cima. Então, eu não quero brigar, eu quero pedir o senhor, a Vossa Excelência, sempre muito atento, discute, eu me respeito muito, me trago informações a respeito desse transporte. Há uma possibilidade, eu estava discutindo com o vereador Moisés, de ampliar as áreas do transporte, da contratação dos ônibus urbanos, que também foram alçados, foram licitados. Então, vamos rever essa questão de ampliar o transporte, porque a população está precisando, a população está cobrando. Hoje, várias pessoas me ligaram, me passaram mensagem, cobrando o transporte escolar, e nós precisamos cuidar disso. Já estou cansado aqui de dizer com o senhor, que se a gente negar hoje o processo, a educação das pessoas, lá na frente nós teremos o adorno do Moisés. Nós precisamos desse, então, hoje, se esforçando em querer estudar para cuidar da sociedade, cuidar da sociedade em si. E não é justo que o poder público não assista essas pessoas. Então, assim, eu não atribuo essas responsabilidades só para o desertivo. Lá existe uma má vontade, existe sim, porque o problema já poderia ter sido resolvido desde o ano passado. Mas, nós também não podemos ser omissos. Eu acho que a gente tem que conversar e discutir o que realmente interessa do povo. Eu quero agradecer aos senhores todos que vieram na sessão, na noite da noite, e continuem vindo acompanhar o nosso trabalho. Boa noite e até a próxima.